Para tudo, hoje vamos falar de um filmão que acabou de chegar na Netflix e já é um sucesso, gente, isso mesmo. Roteiro inteligente, uma história envolvente, é o diferencial de Lua de Mel Inusitada. O nome do filme se chama Lua de Mel Inusitada, então antes de falar desse filmão, eu peço pra você se inscrever no canal, apertar o dedo no like e ativar o sininho de notificações. Sob a direção de Elie Seman e roteiro afiado de Yed Khalid, o filme Lua de Mel Inusitada mergulha na vida dos dois recém-casados que descobrem suas diferenças logo após o casamento. Filmado no Quiet, o longa-metragem não só destaca a cultura local, mas também traz uma paleta de cores vivas que se alinha perfeitamente com o tom alegre da trama. Legal, né gente? Muito legal. Vamos nos aprofundar nessa história de Lua de Mel Inusitada. Nor e Hamed são o casal central que após um casamento apressado por conveniências pessoais, se encontram em um turbilhão de descobertas mútuas. Então eles se casaram talvez pela família, não sei como é que foi o casamento por conveniência, geralmente é quando uma família e outra quer se unir forças e dar um dote alto pela filha e tudo mais, é desse jeito, né? E aqui eles vão descobrir que tem muitas diferenças, né? Aí entra essa parte legal também da história. Vamos lá. A Hamed precisa casar para garantir uma herança, enquanto Nor busca superar um desgosto amoroso. Então, já viu, né? Ele casou por conveniência porque ele precisa daquele dinheiro, ele quer a herança e para pegar essa herança ele precisa ser casado. E ela quer praticamente curar uma desilusão amorosa. Acho que isso não pode dar certo, né? Geralmente tem tudo para dar errado. Dois casamentos assim, um casamento em conveniência desse jeito, interesses que não seja o amor, né? Que não seja a parceria, pode dar muito errado. A jornada que começa com motivações egoístas lentamente se transforma em uma descoberta do amor e do respeito mútuos à medida que enfrentam situações cômicas que testam seus relacionamentos um com o outro. Muito legal, né, gente? Olha, imagina, eles se casaram ali praticamente por motivos egoístas e depois acabam se apaixonando, amando a pessoa que talvez não estava nem aí para ela, né? Muito legal. Agora vamos falar um pouco dessa crítica desse filme, tá, gente? Lembrando que os críticos, eles pegam muito pesado, eles veem erros talvez onde a gente não vê, tá? Então vamos lá. O maior crítico aqui é você. Mas vamos saber uma crítica famosa aqui. Lua de mel inusitada. Brilha principalmente devido ao seu roteiro inteligente e à atuação convincente dos protagonistas. O roteiro de Yahed Saleh coloca os personagens em situações desafiadoras que naturalmente evocam o humor. Evitando o exagero e focando na comédia situacional, a evolução da relação entre Nor e Hamed é bem construída, inicialmente marcada pela ausência de química. Ela floresce em uma parceria genuína e cheia de crescimentos mútuos. Muito legal, né? Eles começam ali praticamente um a admirar o outro. Visualmente, o filme é um deleite, a fotografia que capta a essência da cidade de Kuwait, usando vibrantes planetas de cores nas roupas e nas direções de arte para ampliar o tom cômico das situações. No entanto, a música, apesar de adequada, perde uma oportunidade de se destacar ainda mais e ser mais rica em cultura da região, optando por uma trilha sonora genérica que pouco acrescenta à imersão cultural. Com certeza, esses críticos iriam achar um erro nesse filme, né, gente? Mas eu vi que falou muito bem no filme aqui, se o crítico está pegando leve desse jeito e só falou da música, quer dizer que é um filmão, hein, gente? Os pontos fortes do filme são, indubavelmente, as atuações de Mohamed Borchizi e Nur Aglaudor. Eles não apenas trazem seus personagens à vida com uma autenticidade genuína, mas também gerenciam o sucesso e o equilíbrio entre a comédia e o drama e o romance ao cair na melodia, na melodrama. Muito legal, né? Agora vamos para a conclusão. Mesmo com alguns deslizes na trilha sonora é uma prezibilidade na trama, Lua de Mel Inusitada compensa com atuações fortes em uma direção que celebra as náuseas da vida cotidiana e dos desafios matrimoniais. É uma comédia romântica que não apenas entretém, mas também faz o espectador refletir sobre as dificuldades e as beneses do matrimônio. Então, se você está gostando, gente, não esquece de apertar o dedo no like. Gosta de filmes de comédia romântica? Gosta desses romances que tem tudo para dar errado e depois dá certo, gente? Então, acabou de chegar no filme certo para vocês. Esse filme tem a qualidade de 2024, porque está sendo lançado hoje. Ele tem 1 hora e 40 minutos. É de romance, comédia e drama, né, gente? E a classificação para assisti-lo é acima de 12 anos de idade. E vamos para o resumão de Lua de Mel Inusitada. Um casal em Lua de Mel descobre que tem muitas diferenças. E agora? Será que esses opostos conseguem manter a atração? E é, né, gente? Dizem que os opostos se atraem. Então, será que é isso? Muito legal essa história. Muito bom o roteiro. A crítica foi ótima. A qualidade de imagem, ótima. Então, só falta vocês irem lá assistir. E se vocês gostaram dessa indicação, a gente tem muito outras más para vocês. Aqui, numa playlist chamada Vídeos do Momento. E essa playlist vai estar aqui na descrição, gente. Lá você vai encontrar romance, comédia romântica, suspense, ação, terror, filmes documentários, séries documentários, séries de suspense de drama, fatos reais, séries longas com várias temporadas, séries de sucesso também com várias temporadas, minisséries de sucesso, com poucos capítulos para vocês maratonarem tudo num dia só, filmes que falam sobre tudo, de todos os gêneros. É só vocês descerem aqui na descrição, clicarem no vídeo do momento e apertarem Reproduzir Todos. Após vocês apertarem Reproduzir Todos, vocês verão os vídeos indicados pelo canal Sobretudo de Séries e Filmes. E se vocês gostarem de algum, a gente pede para vocês irem no botão de like, que é o joinha, e irem também no botão de comentar e comentar algo carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado. A gente já vai saber que vocês gostaram do nosso vídeo, tá bom, gente? E também lembrando você que gostou do nosso vídeo, assiste nossos vídeos várias vezes, todos os dias, ou várias vezes na semana, gosta do nosso canal, verifica se você está inscrito no nosso canal aqui. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal, já aperta o dedo no joinha, que é o like, no gostei, né? E também aperta o dedo no sininho de notificações, para que o sininho de notificações leve nossos vídeos para vocês de imediato, quando a gente lançar, tá bom, gente? E lembrando também, se você estiver assistindo em outra plataforma, aonde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o botão de seguir, aperta o botão de compartilhar, e compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no e-mail, aonde vocês puderem compartilhar, para esse vídeo chegar para mais pessoas, e a gente fazer mais vídeos de qualidade para vocês. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, aqui é o canal Sobretudo, até o próximo vídeo.